Música Então, eu não me conheço muito bem e como eu, muita gente em Portugal. Não sabemos o que é que andamos aqui a fazer, criamos imagens erradas sobre nós e se calhar não é bem aquilo que nós emocionávamos fazer no futuro e aquilo que andamos para cá a dizer. Muitos de nós temos sonhos e dizemos que andamos a sonhar e que somos sonhadores e blá blá blá. E quantos de nós é que já fizemos uma lista de sonhos e coisas que queremos realizar? Eu vou mudar o mundo. Esse é o meu sonho e eu vou mudá-lo. Eu estou a começar a mudar, não tenho que andar para ir um bocadinho de roda no ar, mas eu acredito em mim e sei que vou mudar. É um problema que eu ainda não me conheço também, mas esse é um dos meus sonhos, é conhecer-me e foi por isso que eu pensei que um bocadinho fora da caixa, em vez de conhecer-te, vou conhecer-me a mim. Depois temos um problema muito, muito, muito mau, que é os rótulos. Alguma ação que nós fazemos, somos logo, bem-nos logo um rótulo em cima. Tá, já foi-te. E viram-se para nós e a partir daquele momento, tudo que vem à posterior, quem seja de outras áreas, vamos sempre levar com aquele rótulo. Eu tento criar uma embalagem reciclada sobre mim, porque assim um rótulo é fácil de sair. Depois, esta é a realidade em Portugal dos jovens. Estamos à espera que as oportunidades caem, fazemos um curso, não gostamos dele e estamos à espera que o Passos Coelho nos traga o curso e o emprego para cima de nós. Não, vamos a eles. Vem os guerreiros. Depois, as obrigações. Toda a gente que está aqui, põe-se a pé de manhã, toda a gente, mas a maior parte das pessoas, se calhar, é eu, pá, vou trabalhar, terá o chato do patrão ou terá o chato do professor. Não, a ideia é o contrário. Somos pessoas, eu hoje vou trabalhar, eu hoje quero ir para a escola, vamos aprender, vamos mudar o mundo, essa sim é a ideia. Depois, com a idade as coisas mudam e tudo aqui para explicar, porque eu me tinha meio mil e quinhentas coisas e não me medo, mas estou a tentar mudar isso e ter um bocadinho de foco naquilo que faço, porque isso é muito importante. E depois, a culpa é sempre dos outros. Todos criticamos o Passos Coelho, mas a Teresa Guilherme continua a ter as audiências no top, então a culpa é de quem? Então, se calhar é nossa, não estamos a ir pelos melhores caminhos. Lá está, o foco. Eu sou um problema, não sou um exemplo, que isso é bom, mas sou uma pessoa em que agora quer mudar, quer mudar e acho que as pessoas devem mudar esse aspecto e focar isso um bocadinho e saberem aquilo que estão a fazer. Depois, todos sonhamos, ou algumas pessoas, em andar aí, se calhar, às vezes, a dizer ah, eu tenho alto carro, eu tenho alto smartphone, eu tenho alto casarão, isso depende de cada um, porque há gente que anda aí, só a trabalhar, só para ter valores. Eu não, eu ando a trabalhar com o valor sou eu, está aqui. É para isso que eu ando a trabalhar e ando para aqui neste mundo. E depois, os porteiros. É o termo que eu utilizo do Cris, do livro dele, que é magnífico. É tal e qual que me estava ali na imagem, que são pessoas que abrem e fecham as portas. E muitas delas barro-nos. Ah, e tal, vai com calma. Eu lido com essas pessoas muitas vezes cinco estrelas, aprendo mesmo muito com eles, isso é muito bom. Porteiros é fantástico, embora há gente que não mais, não sei qual foi, passou. Ah, foi da cultura, sem importar, a cultura hoje em dia, educamos pessoas, temos os paizinhos em casa, e se calhar alguns, peço desculpa se vou interferir com alguém, damos as playstations, damos, como pai, as playstations, os joguinhos e tal, os minutos estão para lá entretidos. E o resto, os eventos de cultura, os artistas, que têm às vezes salas que não estão cheias e os eventos até são agradáveis e até são grátis. E eu falo disso por experiência própria. Já me lembro o que foi, vou adiantar. O tempo, todos nos queixámos do tempo. Ah, que eu não tenho tempo para isto, não tenho tempo para aquilo. Sim, tudo bem. E os vossos, no caso os filhos, cinco minutos para eles não têm. Ah, não, tenho que mandar uns e-mails ao patrão, senão vai sangar. A vida são dois dias, não faço um direta. E um já passou, ok? É literalmente isso. Portanto, temos que aproveitar. A juventude, cada vez mais, tenho visto isto e tenho questionado algumas pessoas. Quem fica à espera não alcança, desespera completamente. Portanto, vamos fazer a eles e vamos mudar aqui um bocadinho as ideias e fazemos-nos à estrada e não ficar à espera das oportunidades. Burocracias, horrível em Portugal principalmente e queria, como jovem e se calhar uma geração que venha a mudar o mundo, acabarmos com aquelas papeladas todas e com um escaneio que não me interessa e que é um desperdício de tempo total porque eu tenho mais coisas que fazer do que andar a ler aquelas palavreadas todas que às vezes uma pessoa nem percebe. Sou o João, tenho 18 anos, foi um gosto estar cá convosco, espero que me chateiem no networking e já agora convido-vos para o Ignite Santir-se e brevemente outro cá perto que está à altura. Obrigado!